Com 10, o Santos é o segundo com 7, o terceiro é o Grêmio também com 7, Corinthians 4 tá marcando falta Os zagueiros, no caso do Fluminense tem a particularidade do Caio Felipe, goleiro de seleção de base também Que tem facilidade pra sair jogando, cair pelos lados também Adianta Caique rolou legal, Arthur Souza Muitos tricolores pela frente Com seus companheiros, cobrança feita E a defesa Vamos, vamos O Corinthians, 28 minutos, 0 a 0 Olha o Pedrinho, conseguiu se virar ali o Murilo, bater pra frente Aí o Arthur entendeu Pode criar uma boa situação aí o Corinthians com o Caio Que se projetando aqui Cobrança feita, Arthur de cabeça A vez do Corinthians Vai tentando dar uma resposta E esse contra-ataque, hein? Pode se dar bem o Corinthians Arthur Souza Meteu um calcanharo Demais, né? Imperdível Oliveira Pois não, Yara Ficou no banco de reservas Distribuição pelo alto, Arthur Arthur Souza Marcado aqui pela ponta direita Tentativa do Corinthians Com o Arthur Souza Juninho tentou, não deu pra ele Agora o Arthur Souza bateu no canto Pois caiu, não houve nada Não é normal, caiu sozinho Pedrinho, Juninho Tava acelerando Pra passar e ficar pela Meteu a cabeça o Eric Acompanhou o Arthur Souza Tem tudo aberto Vamos ver se o Arthur Souza Consegue fazer o primeiro gol Do Corinthians Já perdeu o ângulo Mesmo assim Ele puxa Com a direita Pra canhota E bate Vem aí o Talisson Com a número 20 É isso mesmo 20, Talisson É isso mesmo